O deputado estadual Márcio Fernandes está entre os 16 pré-candidatos a prefeito de Campo Grande. Nascido em Umuarama, interior do Paraná, mora em Campo Grande desde os 5 anos. Médico veterinário, casado, pai de duas filhas, foi eleito pela primeira vez aos 27 anos em 2006. Deputado estadual pelo então PMDB, hoje MDB. Márcio Fernandes está no quarto mandato de deputado estadual. Com senso, tanto pelo diretório municipal quanto estadual, o partido anunciou a pré-candidatura dele a prefeito de Campo Grande. Existe uma parcela considerável da população de Campo Grande, eu diria que mais da metade não se sente contemplada com a atual administração. E eu acredito que nós temos uma proposta, um plano de trabalho a apresentar que será bem aceita. Como deputado, destaca a atuação em defesa do agronegócio. Desde 2007, preside a Comissão Permanente de Agricultura e Pecuária na Assembleia Legislativa. Nós queremos trazer essa vocação para o Campo Grandense, porque aqui tem terras boas, clima favorável, gente que conhece de agronegócio. O pequeno, o médio e o grande, o que falta é política pública e o poder público municipal incentivar essas pessoas.